Nossas culturas são muito parecidas, como dizer, nossas culturas são muito emocionais. Nossos países são parecidos, tipo, tem os mesmos problemas. Mas tem as mesmas vantagens também, por isso, se você quer ir para o Brasil, só vai. Eu morei dois anos lá no Brasil, no seu país maravilhoso. Me apaixonei pela cultura, língua linda e pelo povo brasileiro, que de verdade é super animado sempre e muito acolhedor. E eu acho que o Brasil, nossa, é um país que fica na sua cabeça, no seu coração. Tchau. 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 Tchau.